O narrador é uma figura central em qualquer texto narrativo, desempenhando um papel crucial na forma como a história é apresentada e recebida pelo leitor. A escolha do narrador não é apenas uma questão estilística, mas determina a perspectiva a partir da qual os eventos são descritos, influenciando diretamente a compreensão e a interpretação da narrativa. Existem três tipos principais de narrador, o narrador-personagem, o narrador-observador e o narrador-oniciente. Cada um desses tipos oferece uma visão única e distinta dos eventos narrados, moldando a experiência do leitor de maneiras diferentes. O narrador-personagem, narrado em primeira pessoa, participa ativamente da história. Ele não apenas relata os acontecimentos, mas também os vivencia, oferecendo ao leitor uma perspectiva íntima e pessoal. Isso cria uma conexão emocional direta entre o leitor e o narrador, permitindo uma imersão profunda nos sentimentos e pensamentos deste. Em contos de fadas, um exemplo clássico seria a narração feita pelo próprio João, de João e o pé de feijão, contando suas aventuras ao escalar o pé de feijão gigante e enfrentar o gigante no topo. Essa narrativa em primeira pessoa traz um toque pessoal e imediato, onde o leitor sente as emoções e perigos junto com o protagonista. O narrador-observador, por outro lado, narra em terceira pessoa e limita-se a descrever o que vê e ouve, sem ter acesso a pensamentos ou sentimentos internos das personagens. Este tipo de narrador age como uma câmera, capturando apenas as ações visíveis e diálogos. Isso oferece uma visão mais objetiva e imparcial dos acontecimentos, permitindo ao leitor tirar suas próprias conclusões. Em Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, um narrador-observador descreveria as ações de Chapeuzinho ao atravessar a floresta, encontrando o lobo e visitando sua avó sem mergulhar nos medos ou pensamentos internos da menina. Por fim, o narrador-oniciente também narra em terceira pessoa, mas com uma diferença significativa. Ele possui um conhecimento total sobre todos os fatos e personagens. Esse narrador sabe o que cada personagem pensa, sente e conhece tanto o passado quanto o futuro de todos os envolvidos na trama. Isso permite uma narrativa mais rica e complexa, onde o leitor tem uma compreensão completa e profunda da história. Em A Bela e a Fera, um narrador-oniciente poderia explorar os pensamentos de Bela enquanto se adapta ao castelo da Fera, revelando seus medos e esperanças, ao mesmo tempo em que descreve os sentimentos internos da Fera em sua transformação gradual devido ao amor de Bela. A importância do narrador em um texto narrativo não pode ser subestimada. A escolha do tipo de narrador influencia diretamente a maneira como a história é percebida e compreendida pelo leitor. Um narrador-personagem oferece uma visão subjetiva e emocional, aproximando o leitor da experiência vivida pelo protagonista. Um narrador-observador fornece uma perspectiva mais distanciada e objetiva, permitindo ao leitor fazer suas próprias interpretações. Já o narrador-oniciente proporciona uma visão completa e detalhada do enredo, enriquecendo a narrativa com uma compreensão abrangente dos eventos e personagens. Portanto, ao criar uma obra narrativa, o autor deve considerar cuidadosamente o tipo de narrador que melhor servirá à história que deseja contar. Essa escolha não apenas define o foco narrativo, mas também molda toda a estrutura e direção da narrativa, influenciando profundamente a experiência do leitor.